Gênesis, capítulo 28, versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. A Bíblia fala que Deus é Deus Emmanuel, que Deus é Deus presente, que Deus é um Deus que está conosco todo o tempo. Nem sempre sabemos disso, nem sempre percebemos isso, nem sempre está claro a presença de Deus ao nosso lado. Muitos temem, muitos se aborrecem, muitos acabam se desesperando porque acreditam que não estão sob a proteção de Deus, não estão sob o cuidado de Deus. Nesse minuto com Deus, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, dizendo que o nosso Deus é Deus Emmanuel. Ele te ama. Ele está próximo de você. Ele está com seus braços estendidos para tocar na sua vida. Talvez você não saiba. Talvez o seu próprio pecado lhe acuse. Talvez a agitação da sua vida lhe impulsione para viver uma vida isolada, como se egoisticamente você pudesse viver sozinho. Deus está te chamando. Deus quer você perto. Deus não te desamparou. Deus não se esqueceu de você. Você não está sozinho. Deus está aí com você agora mesmo. Creia nisso. Repita isso. O meu Deus está comigo. Diga isso. Crendo em seu coração. E sinta a presença de Deus na sua vida. Uma presença que renova forças. Uma presença que anima o coração. Uma presença que traz segurança. Uma presença que elimina a ansiedade. Porque subentende um controle todo poderoso sobre todas as coisas. Deus está comigo. Deus está aí agora mesmo com você. Ter a consciência da presença de Deus não é necessária para a fé que declara a presença de Deus. Eu posso não compreender. Eu posso não enxergar. Eu posso não ver. Mas eu creio. Deus está aqui comigo. E se Deus está comigo, maior é o que está na minha vida do que aquele que é contra a minha vida. Maior é aquele que está do meu lado do que aquele que é contra a minha própria vida. Não tenha medo. Mesmo que você não veja o Senhor, Ele está perto de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o desejam. O que você precisa fazer é buscar a presença de Deus, desejar a presença de Deus e crer que Ele está com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Meu nome é Ângelo Marconi, sou pastor do Ministério Palavra da Verdade, uma igreja que fica na rua Adóquilo, Lobo 285 Tijuca. E eu espero você lá. Deus abençoe. Ficará paz. Amém.